Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui sentada no meu sofá pra gravar pra vocês desculpa, sobre o meu primeiro trimestre de gestação. Hoje eu tô com 13 semanas e 6 dias, amanhã eu faço 14 semanas, todo sábado eu completo semanas. E hoje eu tive a minha segunda consulta, hoje foi com a Obstetra, a Geó, eu tô fazendo o pré-natal pelo SUS, ó, essa é a minha caderneta, muito bonitinha, muito bem feita. O meu primeiro bebê, né, eu fiz o pré-natal pelo convênio, assim, em relação aos exames, facilidade de fazer ultrassom, foi bom, mas o atendimento não foi não, assim, o atendimento é do médico, né? Eu fiz algumas anotações que eu vou estar lendo aqui, pra não esquecer, sobre esse primeiro trimestre de gestação, né? Então, na minha primeira gravidez, que eu tinha o convênio, eu fiz muitas ultrassom desnecessárias no primeiro trimestre, pra quem não sabe, não há necessidade de ficar fazendo aqueles ultrassom transvaginal, além de ser um ultrassom invasivo, se você não tá com uma gravidez de risco, não há necessidade, eu fiz, acho que, dois ou três. Então, foi uma coisa, assim, meio surreal de exames. Tanto que eu tô de 14 semanas, não fiz nenhuma ultrassom ainda, tô muito tranquila, minha gestação tá realmente entregue a Deus, eu não tive nenhum indício de problemas nessa gravidez, então, eu acredito que seja tudo bem, mesmo que eu não saiba exatamente se está tudo bem, né? Porque a gente não viu o bebê, nem viu o coração dele ainda. Mas, eu acredito muito, assim, na vontade de Deus, né? Tudo é segundo a vontade dele. Então, eu anotei algumas coisas. Vou falar primeiro sobre a descoberta da gravidez. Assim, eu, ainda amamenta, eu lia no mesmo grávida, eu amamenta. A minha menstruação não tinha voltado ainda, quando ele tinha um ano e três meses. Agora, ele tá com um ano e seis, né? Exatamente. A minha menstruação voltou quando eu tava com um ano e três, é. E eu engravidei dois ciclos depois. Minha menstruação voltou em outubro, aí veio outubro, veio novembro, e eu engravidei em dezembro, assim, no período fértil de dezembro, e provavelmente na primeira semana de dezembro. E a gente sabia que poderiam estar grávidos, né? Só que eu não... a minha barriguinha não tá... tá grandinha já. Só que eu não imaginei que seria tão rápido. E... por mais que a gente quisesse. Então, aí um dia, eu tava enjoada já há dois dias, porque minha menstruação tava super desregulada. Aí fazia... ia fazer 36 dias do último ciclo. Aí veio um colega nosso aqui em casa, aí ele falou, Laura, eu tinha feito um jantar pra gente, aí ele falou, Laura, você tá grávida? Falei, não sei, posso estar. Aí eu falei, porque você tá andando diferente. Aí eu, oxe. Aí a gente ia fazer uma caminhada, né, eu, ele e meu esposo. Aí eu falei, tá bom, vamos comprar um teste. Aí eu comprei o teste, e o cheiro de churrasco sempre me enjoa no começo da gravidez. E aí a gente passou parte de um Burger King e aquele cheiro de churrasco. Aí eu, ah, não, tô grávida mesmo. Aí eu cheguei em casa, fiz o teste, deu positivo. Aí, tipo, a gente ficou muito feliz. Mas aí depois disso também já começaram os enjoos e os vômitos, né? As emoções. Alguns dias eu chorei, eu falei, ah, será mesmo que eu vou ser mãe de outro bebê? Será que eu vou dar conta? Os nossos hormônios ficam um pouco bagunçados, né? É muito normal. Só que nesse começo da gestação eu fiquei muito mais tranquila do que na gestação do Lino. Acho que porque eu já esperava e porque é mais madura também, né? Outra situação. E eu divulguei a minha gestação com sete semanas, quase oito semanas, assim. Eu não esperei até as doze semanas. Mesmo sabendo os riscos, né? De um aborto espontâneo, eu não esperei. Eu contei pra todo mundo, pra minha mãe no Facebook e tudo. Porque eu me senti muito solitária na gravidez do Lian, que já não era uma gravidez que a gente planejou. E eu me senti muito sozinha de só a gente saber. Eu fui contar pra minha mãe até, acho que eu tava hoje quase doze semanas. Então, por isso, eu decidi contar pra todo mundo logo. Eu falei, vai ser o que Deus quiser. Se essa gravidez não for pra frente, vai ser porque Deus quis assim. E a gente tem o nosso luto, né? Mesmo essa vida que ainda tá se formando, também é digna de luto. Então, por isso que eu resolvi contar. Mas pra poder compartilhar como eu tava me sentindo. Compartilhar. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô, hoje eu vou me ter. Eu não queria me sentir sozinha de novo. Então, aí depois vem esse mês de janeiro aí, que foi o mês que eu, até chegar nas doze semanas, né? Foi um mês de muito vômito, muito cansaço, muita pressão baixa, cuidando do Lian, cuidando da casa. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada, que eu vomitava o dia inteiro. Só que assim, Eu não achei que foi tão difícil, porque eu tava em casa. Por mais que tenha sido bem difícil ficar vomitando, não consegui comer. Até agora eu não tô com muita peticha, não consigo comer muito feijão, muita comida requintada. Minha comida eu não consigo comer muito. Eu tô comendo assim, mais comida feita na hora. Agora eu tô conseguindo comer melhor, mas ainda tá menos. Tanto que eu já emagreci um quilo. Eu engravidei, pesando 56. E agora eu tô pesando 55. Não engordei ainda nessas quatorze semanas. Então, aí depois que foi chegando lá nas doze semanas, foi meu aniversário de 22 anos, aí eu fui me sentindo melhor. Passou um pouco de enjôos. Com umas onze e pouco, já tinha melhorado. Então, hoje foi um dia que eu vomitei. Que eu acordei cedo pra ir na consulta. Aí eu vomitei. Porque eu fui escovar os dentes, eu escovi a língua e forcei demais. Então, ainda tô tendo alguns dias assim, que algumas situações realmente duram bastante esses enjôos. Mas é uma coisa muito mais tranquila do que nesse primeiro trimestre, né? E aí eu fiquei mais feliz, né? Ah, quando foi melhorando assim. Agora eu tô mais feliz. Hoje eu entendo, eu vejo uma gestação como uma bênção de Deus. Como se o meu ventre e o meu útero tivessem sido visitados por Deus pra gerar uma vida. Porque nós somos participantes nessa criação, né? Nós somos santuários da vida. E na minha primeira gestação eu não entendia isso. A gente às vezes vê uma gestação, uma gravidez só como um problema, um risco, que a sociedade vê assim. A gente não trata uma gestação, um filho que tá se formando ali, que vai nascer como uma bênção. A gente trata como um problema. Ah, você tá com um problema? Você vai ter gasto, você vai ter... Sua vida acabou. Assim, eu me formei na faculdade, eu viajei, trabalhei, eu fiz tudo que eu queria fazer, sabe? Então, minha gestação não me impediu de fazer nada. Por isso que a gente precisa mudar... Olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar ali. Que a gente precisa mudar um pouco a nossa perspectiva. Porque se você tá casada, se você tem a sua família, os filhos são uma bênção de Deus na sua família. Porque a gente é santuário da vida, né? E agora eu vou falar um pouquinho algumas informações técnicas sobre a minha caderneta, pra eu ir acompanhando também. Minha próxima consulta é dia 24 do 3, às 8 da manhã. Muito cedo. Então, os meus exames deu tudo ok, nenhum problema. Eu tomei um suplemento manipulado nesse primeiro mês. Primeiro eu tava conseguindo comer direito. me ajudou bastante, vitaminas... É, vitaminas boas de muita qualidade, feitas no formato de manipulação. E é, mas agora acabou e eu não consegui comprar agora. Então, eu vou mostrar aqui algumas informações da minha caderneta. Eu... É... Minha semana, 55 quilos. Minha pressão, 10 por 6. Minha expansão tava 9 por 6. Nossa, minha pressão era bem baixinha mesmo. Então é isso. Pessoal, que eu anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês, pra eu lembrar também, né, quando a gente vai com esse bebezinho nos braços, se Deus quiser. Então, obrigada por me assistir até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês queiram saber. Então, a gente não sabe o sexo ainda, né, porque não fiz ultração. Mas, pra mim, sinceramente, o que vier tá ótimo. Se for um menino, vai ser o Timóteo. Se for uma menina, vai ser a Dulce. Eu ficaria muito feliz se fosse menina ou menina, não faz muita diferença. Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.